Salve, salve toda a vilania que saiu no canal, é um prazer muito grande estar aqui com vocês em mais uma obra aqui da Concretize, fazendo mais um galvão Olha ali, o novato da vez ali, tá aprendendo, sentou aqui no meu colo pra aprender o pera-movo Mentira, tá? É verdade, mas o novato, tamo aí, hoje eu tô nessa aí, rapaz, eu não sabia o que era carro não Desculpa, mula, mula, você também foi muito bom comigo Mas pensa, cara, pensa num carro, o pezinho encostado, o estrelador vai com tudo, cara, o carro anda É gostoso demais Fiquei abismado com esse carro, tá? 420, gostei muito Tamo fazendo descarrego aí, naquela posição que eu sempre falo com vocês Caminhão, do lado da carreta, gabine com gabine, a patola do Munch Olha lá, peraí, a patola do Munch No eixo da peça, olha lá, no eixo da peça Garantido assim que eu preciso abrir pouca lança pra fazer o descarrego Tá puxuzinho na hora da colocação Tem o espaço pra colocar as peças no chão Então as peças ficam também praticamente no eixo da patola E assim vai operando O muqueiro ali tá começando agora, começando com a gente Ele tem muita habilidade na estrada, conhece a estrada E resolveu abandonar um pouco esse negócio de estrada, ficar viajando e tal E vai ingressar com a gente aí, já ingressou com a gente E tá fazendo a experiência Lá em cima que você já conhece, é o Dr. Jaceni Bicho nervoso demais, bravo demais E esse aqui é o meu amigo Scooby Scooby-Doo, meu filho Vamos lá com o peça que descarrega aí Ali ele já pegou a última por causa do encaixe ali, ó Isso é a manha de quem já trabalha há muito tempo com o primordado, Vilania Que aí ela, do jeito que ela tá vindo ali, ó Ela só vai rodar e não vai precisar abrir lança ou passar pro bar do muque Ela vai ficar na posição que eu preciso que ela fique no chão, tá? Mas isso aí não é com a gente não Pra quê? Porque como eu já trabalho com o primordado Você vai pegando essas dicas aí Porque ela fica o pacote em cima da carreta Você for olhar como tá a montagem da carreta Que ela cabe quatro embaixo Seria ideal você replicar isso no chão Porque aí a peça vai ficar toda montadinha, organizadinha Tá vindo a peça aí no sapatinho Aí falta aqui um cabo guia aqui, falta Mas ele sobe ali na carreta e segura ela E eu não fico aqui embaixo da peça não, tá? Já dei a dica e falo pra vocês Saiu do risco, abaixa a peça Saiu do risco, saiu de qualquer obstáculo Trabalhe sempre com a peça o mais próximo ao chão possível Isso vale pra qualquer coisa, Vilania Vale pra qualquer coisa, qualquer trabalho, né? Mas aqui já tô fora da zona de perigo Tá sob meu demínio Isso Eu acho que vai caber quatro Vamos ver Aí Tem que abrir um pouco Vai cair Vai cair, pô Vai cair, pô Pronto Aí as peças todas encaixadinhas, bonitinhas Você que tem que ser Boa Viu, Vilania? Aí eu vou encaixar aqui É capaz de não caber as quatro Vai caber só três Porque a madeira é pequena Mas eu vi a forma Formação como é que ficou Perfeitamente E vamos lá Vilania, eu como eu falo Eu tô meio sumido aqui do canal Mas tô sempre que eu tô podendo Tô deixando algumas dicas aqui Deixando alguma Orientação Respondendo alguns comentários Mas realmente eu tô um pouco distante Da operação do MUC Enfim O trabalho tá apertado Tô espirrando Eu sou um cara que faz Bastante coisa, né? E enfim Eu não tô muito diretamente Na operação do MUC Mas não desci o seu canal não Obrigado a vocês que estão comigo até agora A gente tá sempre Procurando fazer vídeo Postar aqui pra vocês Dicas Fico muito feliz Muito satisfeito com Esse feedback Então é isso Tamo junto Forte abraço Fico muito feliz E Deus com Deus